Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e principalmente... Oi, gente! É, galera, eu acho que vocês notaram que nesses últimos dois dias eu meio que não apareci aqui no canal, infelizmente eu não consegui manter a rotina padrão do canal, porque eu tive pequeno probleminha de saúde. Sabe aquela frase, uma das poucas verdades que existem na vida que é Bebam água? É, então, se vocês pegaram a referência, sim, eu tive, assim, uma pequena crise de pedra no rim, mas tá tudo bem, tô melhor, e isso é o que importa. Então, finalmente fui voltar aqui pra trazer esse pequeno update aí pra vocês, eu até comentei, cheguei a comentar nas redes sociais, mas bem por cima, porque eu não tava afim de ficar sentada na frente do computador enquanto eu tava passando mal, né? Isso não é legal, então se vocês estão passando mal, fiquem em repouso, é a melhor coisa que existe no mundo, e mesmo pra criadores de conteúdo, é chato realmente ficar sem produzir, mas vida que segue, né? O importante é a saúde. Saúde é sempre em primeiro lugar, depois a gente põe a família, e aí a gente vai acrescentando os gato, cachorro e outras coisas, e lanche, chocolate e menos refrigerante. Refrigerante não, tá? Refrigerante corta e refrigerante, da vida de vocês, é muito importante. Só que no meio de tudo isso, a Riot fez o quê? Lançou novos jogos, tem muita coisa do Redestruído, gente. Acreditem ou não, até agora eu não consegui nem fazer 5% da jornada do jogo do Redestruído. Eu tô destruída, porque eu quero muito saber o que aconteceu com a Ari. E pelos relatos dos outros criadores, o jogo tá perfeito. E olha, é difícil, difícil jogar agora, entender o que tá rolando com o jogo do Redestruído, e depois lembrar que era pra ele ter sido antes de tudo que aconteceu da ruína. Mas sim, não vamos falar mal da ruína. A ruína foi um mal necessário, porque precisava tapar um buraco gigantesco que ficou de conteúdo. Deu certo em alguns jogos, deu errado em outros, mas vida que segue. E o importante é que o jogo do Redestruído entregou tudo aquilo, aparentemente, que a gente realmente esperava. Fora isso, ainda temos muita coisa do Riot, Crawl, Arcane. Arcane ainda tá vindo com tudo e... Ato 3. Ato 3 de Arcane amanhã. E segundo relatos aí de alguns criadores que já viram os episódios antecipadamente, parece que o episódio 7 promete ir muito. Então fique de olho, vamos ver qual vai ser o choque do episódio 7. Gente, vamos aqui pro computador rapidinho. Eu tô aqui na página do LoL Scratch. E ele já trouxe aqui algumas coisas que tem. Tem prêmio lá no site do Riot, Crawl, Arcane, que dá pra ganhar. Dá pra pegar chaveiro do Valorant e spray. Acho que não é o chaveiro, acho que é o spray. Tem coisa do TFT, parece que é um tabuleiro, se eu não me engano, o tabuleiro do TFT. Sentinela do macaquinho, mano, essa sentinela ficou muito legal. E outras coisas, entre essas outras coisas, não que você ganhe de graça, mas que foram lançadas, temos skin do Zed, e eu não tinha visto aqui não. Bizarro. E também saiu essa linha do tempo aqui, do jogo do Redestruído. Isso aqui é muito importante pra saber exatamente o que foi acontecendo ao longo da narrativa do Tormento. Começa tudo com o aprisionamento da cena, passando por Sombra e Fortuna, passando também por aquele evento antigo, que foi os Marés Ardentes, até chegarmos no Runet King e no evento Sentinela da Luz. Então, gente, é tudo ligado. No meio disso tudo aqui também aconteceu o Florescer Espiritual, o Conto Perene tá aqui no meio também, a gente só tem que achar aí a data do Conto Perene. E é isso, vida que segue. Ainda sobre Arcane, gente, voltando, né, sobre Arcane, vamos ter um evento especial no domingo, se eu não me engano. Vamos ver a data aqui, dia 21, exatamente no domingo, vamos ter um evento especial lá no canal da Riot, onde alguns criadores vão estar comentando sobre algumas coisas, não sei o que vai rolar. O Rafa não quis me contar os segredos do que estão planejando para esse dia, fiquei chateada, olha só, não tive privilégios. Mas, sim, teremos um representante do Conselho de Guerra lá, o Rafa, a barba do Rafa, estará representando o nosso Conselho. E isso é muito importante para todo mundo que cria conteúdo de lore, que cria conteúdo de história de League of Legends, do universo de Runeterra. Então, parabéns, Rafa. Nossa, o Conselho de Guerra tava participando de muita coisa aí relacionada à Arcane, e foi bem importante, e vamos esperar que nosso pequeno conselho alcance outros patamares em breve. Dos convidados, nós teremos aqui os hosts, sendo a Haru e o Ken Harusami, e os convidados que participarão do evento são o Revolta, o Daniels, a Brine, a Jinkwink, o Rafa e o Eza. Temos aqui o Revolta ex-jogador e o Eza também, né? Agora, as meninas de Daniels são criadores de League of Legends, se eu não me engano, o Daniels eu não tenho certeza, tá, gente? Eu não conheço muito do trabalho dele, eu sei que ele é um bom criador de conteúdo, e o Rafa que tá aqui representando, além do Conselho de Guerra, também a galerinha do Legends of Runeterra. Então, parabéns, Rafa, parabéns, Conselho de Guerra, e vamos com tudo. Gente, é isso, esse era o update que eu queria falar pra vocês. Eu tô bem, tá? Isso que importa também. E vamos esperar aí qual vai ser o surto do Ato 3 de Arkane, porque o meu surto particular do Ato 2 foi este frame aqui. Na verdade, foi este frame e este outro aqui. É isso. Gente, obrigado por assistirem o vídeo, obrigado por acompanhar o canal. Se vocês quiserem, deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada e até a próxima. E uma última coisa antes de tudo, vem aí.